Vai, moleque, tamo que volto. Tô aqui só na contenção aqui, macapinhos, tio. Macalope. Busca ligado, busca ligado. Macalope. Original. Isso aí vai ficar pra história, tio. E esse motelzão aí? Caralho. É logo piscina no quarto, viu? Isso aí mesmo? É, eu vi passando. Tava um bagulho lá que eu tava vendo. Tchau, mano. Tava. 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 Adivinha quem? Adivinha quem? Adivinha quem? Adivinha quem? Tava. Tava pontificar até as cinco. Fazendo free no modo mito. Inspirado, fico com minha família. A vontade eu me sinto. Tipo como se fosse nosso instinto. Chegamos tacando fogo em qualquer recinto. Cada copo com seu gigado distinto. Lembrou da manchapada que é doce de abismo. Chama o Nemo. Que que tá acontecendo? Que que tá? Nós. Aqui tá faia. Fica pequeno. Tô de navalha. Trumbo vendo MC. Soltando voz. Fazendo sumir mais ou menos. E quando eu sinto comigo. Me sinto digno. Digo. Sinto distinto dilema. Que esse foi o signo tema. Além do umbigo. Será que o problema é meu? Maca que é faia na pista. Não gosta problema que eu. É. Nós tá na fita. Então se coça. Pra colar me liga. My creda. Está bom piquilar. Maca logo. Vai jogando um florzinho na seda. Adivinha quem veio pra somar. Os ragamen mais brabo do praza. É tipo é que tá louco pra voar. Mas pra cobra já já não dá. E eu. E eu. E eu quero sempre. Mais do que essa força traz. Preste atenção pra saber. Somente imperiais. São todos reis reais. Do hip hop ao reggae. É junto muito poder. Um poderoso clã é Maca Tingue. Sempre eu do Hadamante. Só os elevados. Muito fogo pra queimar. Somos todos os deuses. Adivinha quem? Adivinha quem? Tá chegando aí na microphone. Style come again. Adivinha quem? Adivinha quem? Que chegou pra dizer que foda-se o gang? Adivinha quem? Adivinha quem? Que se viver na vibe de propagar o bem? Adivinha quem? Adivinha quem? Coro brilho de norma. Coi a história. Foi a força. Dinasta é lá. Cê não sabe procurar saber. Vai lá. Quem é que chama logo em brasa. Vai lá. Adivinha quem chegou? Chegando. Abram-se os caminhos. E agora é pras cabeças. Brabo no game. Mas tem vezes também que foda-se o gang. Todo mundo corre desses blockers de incêndio. Mas tem coisas que não se vende. Fala pra mim quem foi. Que cê viu fazendo isso. Mark hit sorriso. Bem-vindo ao para-pera. Parafuso pulo de paraquedismo. Grande mas passei. Me empreendei no seu artismo. Plante com o sentido. Unido grandes montanhas. Frases não fazem sentido. Me preocupa sem sentido. Sensação estranha de ninguém ter entendido. É o seguinte. É que a Macaia se mexeu. Cê não fugiu. A vida é leve. Me levo no mar de escuro e não cego. Espero o tempo que for. Pra tá fluindo e não nego. Amorredor vários egos com fundamentos em certo. A natureza do homem. Pra que você remodecer. Espero ser. A luz que todos precisam ter. Macaia é fonte pra florescer. Com meus passos. Me afastam dos falsos que querem meu bem. Mas melhor que eles não querem ver. Quem pra quem tem honras vai dizer sim. Você não sabe vai ter que aprender. Macaia. O grito dobrido veio para libertar. Unidos sempre seguam todos os pontos pra lutar. Música. Raiz. Executuras. Raga. É mensagem pra mais consciência e cura. Contra a ditadura. O raço ataca fogo por mais união nas ruas. Seu?" Continue! Muitos aos anos. Três. Muitos dos anos. Fundo em nós. Vem quem é? Ai, 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 ai. Ainda é porra. Linda não sei se vai rolar, acho que não. Não, não. Não. Não, não é assim. Você sabe aí, puta. Olha, porque eu tenho muito pouco pra fazer. Você sabe de quê? Não é assim? Não é assim? Não, é assim? Mas, tipo, puta! São coisas, velho. Você não vai entender esse portal? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque, quando chamou você de avisa, eu fiz isso aí. Sim, mas não tem nada a ver. Salve, Maca. E aí? Estamos subindo lá já. Ué. Mano, sei lá, velho. Mano, sei lá, velho. Que saco, velho.